Meus pés caminham sem direção Tentando entender a sua visão Meu mundo parou nesse momento A porta se fecha na solidão Não vou mais me conter Já é tarde Eu quero gritar pra você me ouvir Eu quero respostas pra sentir Me deixe tentar te entender Pois não tô mais você Como você espera que eu entenda Ver você se afastar de mim Qual é a chance que eu tenho Se quebrar essa barreira sem fim Não vou mais me conter Já é tarde Eu quero gritar pra você me ouvir Eu quero respostas pra sentir Me deixe tentar te entender Pois não vou mais fugir Não vou mais me errar Se você voltar Não vou mais me errar Se você aqui Não vai me calar Só pra você Não vou mais me errar Ver você lutar Eu quero gritar pra você me ouvir Eu quero gritar pra você me ouvir Eu quero respostas pra sentir Me deixe tentar te entender Pois não vou mais me errar Pois não vou mais me errar Pois não vou mais me errar Eu quero ir Eu quero scared Não vou mais me errar Só pra você Até a próxima pouquinho Normal meio Algumоб